E aí galera, bem vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu trago pra vocês The World Hardest Game, ou seja, o jogo mais difícil de todos os tempos, o jogo mais difícil do mundo Bom, sem mais longas, bora pra gameplay Pro nível 1 aqui Legal a musiquinha, vamo lá Tem que arrastar Lembrando que o jogo pode ser baixado gratuitamente na Google Play Você tem que arrastar, você tem que clicar na tela, segurar e arrastar Pra mexer esse bonequinho vermelho Bonequinho não, esse quadradinho vermelho, né Entendi, ah, eu morri Galera, é um pouco difícil Mas dá pra conseguir, opa É meio, bem... Calma aí Quantas mortes eu tenho, acho que isso não importa É bem difícil, galera É bem melhor jogar com o mouse no PC Vamos lá Ah, galera, tá, mas eu entendi Tem que fazer É que tá difícil de mexer Eu sei o que tem que fazer, mas é difícil Legal, galera, saindo do aplicativo quando eu passei de tela É uma sorte maravilhosa Ah, passei, ficou como se eu tivesse passado Tá, beleza, nível 2 Passei outro nível, galera Vamos pro nível 3 Não esqueça que é fácil Anúncio de novo Como sempre Nível 4, hein, galera Do jogo mais difícil do mundo Mais anúncios Eu acho que o jogo Não sei se é o jogo com mais anúncios do mundo Ou o jogo mais difícil do mundo Nível 5, galera Opa Beleza, cheguei no checkpoint Não, eu pulei o checkpoint Beleza, vamos lá Não Não Não, não, eu pulei o tamanho Eu pulei o tamanho Mas não, se é toda tela que passa Tem esses malditos anúncios Mas eu consegui chegar até o sexto nível Do jogo mais difícil do mundo Teoricamente Porque apesar de ser difícil Não é tão difícil assim Agora já complica um pouco Bom galera, enfim Esse é o jogo, essa missão aqui é muito difícil Não doze nem andar Imagina eu passar por tudo isso, né Não é impossível, mas assim galera Já tem 68 mortes e pra não alongar muito o vídeo Vocês viram, né Esse é o jogo mais difícil do mundo É o que tá escrito pelo menos Vocês podem baixar gratuitamente na Google Play E é isso galera, valeu por assistir até aqui E até o próximo vídeo, beleza?